Galera, bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Apple Sync Brasil. Vai chegando agora, deixa aí o seu like neste vídeo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, beleza? Falando aqui para vocês agora de alguns tweaks que eu instalei aqui no meu iPhone X, iPhone X aí, para quem gosta de chamar aí de iPhone X. Então vamos começar aqui pela lista de tweaks novos que eu instalei aqui. O primeiro deles aí que eu acho legal, da Repo, da Nepeta ou do Nepeta, não sei né, se é um homem, se é uma mulher, é o Achon Reborn. Então o Achon Reborn tem uma série de ajustes aqui, vai, a configuração aí vai de cada um, beleza? Então você tem que dar uma explorada aí no tweak, né, para você ver como que você vai utilizar no dia a dia. Mas as configurações que eu gosto aqui são essas, eu acho bem bacana essas configurações. Ele deixa uma notificação logo aqui embaixo e quando você toca, você tem uma pré-visualização dessa notificação. Bem interessante, se você tocar e segurar, aparece para você apagar a notificação de certo aplicativo. Ou se não, se você tocar e segurar, também tem a opção de você apagar todas as notificações, beleza? Então, de volta aí o Achon Reborn. O próximo tweak dessa lista aqui, muito interessante, é o AppData. Este tweak aqui é feito pelo Forward Hadeb, o mesmo developer aí do Atuzi Online Notify. E ele é bem interessante que quando você desliza aqui de baixo para cima, você tem algumas informações do aplicativo para você realizar alguns procedimentos, como por exemplo, renomear aqui uma aplicação. Dá para você apagar o cache, dá para você também apagar uma notificação, né, fazer aqui o Clear Badget, para você apagar a notificação de certo aplicativo. E também tem uma série de outras opções aqui para você copiar o nome, compartilhar esse aplicativo, copiar o Band ID dele, entre outras funções. Cabe aí a você explorá-las, né, para poder sair dominando aí o AppData, beleza? Então, aí um tweak bem interessante que vale muito a pena. Partindo aqui para o próximo tweak nessa lista, que eu gosto também bastante, é o Nereide Reborn. O Nereide Reborn também é aqui mais um tweak fantástico realizado aí pelo Nepeta, ou pela desenvolvedora Nepeta, ok? E este tweak aqui, quando você coloca, por exemplo, aí um áudio para tocar, para você ouvir, ele traz uma animação bem bacana, diretamente na sua tela de bloqueio, na sua lock screen, beleza? Então, eu coloquei aqui uma música para tocar, vamos bloquear aqui a lock screen, e aí ele aparece esse efeito aqui, bem interessante, na lock screen, ok? Mais um tweak aí, by Nepeta, é o Nereide Reborn, ok? Ok? Próximo tweak aqui que eu gosto legal também, que é bem interessante, é o Perfect Phone. Perfect Phone, você consegue alterar as cores do discador aí do seu telefone, né, do seu aplicativo telefone. Além disso, dá para você também ocultar algumas abas no próprio aplicativo telefone, beleza? Então, por exemplo, aqui eu marquei para ocultar aqui o voice mail, então se eu entrar aqui no app de telefone, logo vocês vão ver que não aparece aqui o voice mail disponível. Também é um tweak aí a ser explorado, e se você gosta de brincar com cores, vai aí, use a sua imaginação para você sair configurando aí este tweak, beleza? Para finalizar aqui o próximo tweak da lista, vou falar para vocês do Pinheads WhatsApp. Muito interessante também, muito legal, tem poucas configurações aqui, mas é bem básico. Quando você entra no WhatsApp, ele vai pinar aqui as conversas ou grupos aqui na parte superior do WhatsApp. Então, é um tweak aí bem interessante, se eu não me engano, esse tweak aqui é pago, mas baratinho, vale a pena aí você explorar e colocar esse tweak aí, caso você tenha interesse. Para finalizar, o próximo e último tweak dessa lista é o Siri Voice Settings. Então, vamos entrar aqui, mais um tweak by Nepeta, developer Nepeta, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. E o que esse tweak simplesmente faz é alterar aí a voz da Siri, então ele consegue realizar a alteração de voz e também a velocidade de voz da Siri. É um novo tweak aí, desenvolvido aí pelo Nepeta ou pela Nepeta, beleza? Que eu vou deixar também para vocês aí o link do repositório para vocês realizarem download. Deixem nos comentários aí quais desses tweaks que eu falei para vocês, vocês utilizam aí no seu iPhone e também qual é o modelo do seu iPhone, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado aí, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar o like, carimbar a sua inscrição se não for inscrito. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu! Fui! O próximo tweak dessa lista, também bem interessante, é o Kent Hashman. Eu acho que é esse nome aí, não sei, Kent Hashman, né? The Kent Hashman. Não, eu vou pular esse aqui, que esse aqui eu não estou sabendo não.